Noite do Terror Sino Evil? Uai, que tradução é essa, mano? Os filmes da Lionsgate parece que sempre tem a mesma estética, velho. Como seria a tradução? É Sino Evil, Sino Evil. Podia colocar Vejo P***a nenhuma. Oh, o cara ficou olhando, velho. Meu Deus, cara. Pô, pelo menos a mão tá funcionando ainda. Só espero que não tenha sobrenatural, na moral, velho. Ah, olha aí, ó. Por isso que o nome é Vejo Nada, Sino Evil. Caramba, a entrada... Meu Deus, mano. Não precisava disso, gente. Colocaram o braço de volta, mano. Que f***a. Parece um videoclipe da MTV dos anos 2000, velho. Será que falta muito ainda? Felipe Neto. Achei essas camisinhas. Que isso, gente? Pra que essas camisinhas? Nada de namorinhos. Ah, tá. Um bando de adolescente. Na puberdade. Vocês acham mesmo que não vai rolar nada? Caramba, a muda falou. Olha aí, ó, vagabunda. Que aí? Michael Montrose, agressão e espancamento. Rapaz, só a galera da pesada ali, hein, mano? Tá olhando o que, hein? Será que é? Isso não vai dar certo, cara. Não podia ser misto, velho. Bande de adolescente no mesmo ambiente, apertado, enclausurados. Só delinquente, né? Pode parar com isso. Cheio de mulher e os caras querem ficar se pegando. Obrigado pela oportunidade. Que lugar é esse, cara? A gente saiu da prisão pra isso. Né? Só falta esse prédio ser de cera, velho. Não, querida. Voluntários. A gente não se candidatou. Voluntário obrigatório, mano. É lá que vocês vão ficar. Caraca, velho. Tem barata trans*** no lugar. Nossa. Não, mano. Prefiro voltar pra cadeia, na moral. Você tá maluco, filho. Queima esse lugar, mano. Destrói, derruba isso. O lugar já perdeu toda a cor, mano. Nossa, essa aí era muito inside, tá? Ah, não vai ficar o cheiro, não. Miserável. O cara também é drogado, mano. E é policial, hein? Tentem não incendiar o lugar, está bem? É. Apesar de ser uma boa, né, mano? Acho que ele bateu uma com aquilo. Pergunta é essa, sua doida. Ele usa a mão boa, né? Sabe arrombar cofre? Mole. Tão fácil quanto abrir as pernas da sua mãe. Que isso, cara. Samuel Rosa e Prochuta. Aí, quer a minha salada de batata? O cara é um criminoso, mas é gente boa. Tá com fome? Ah, esse cara tem que morrer muito, velho. Na moral. Tá aspirina caseira? O que você acha, vegetariana? Pô, a mulher é vegetariana e vai entrar na onda da droga não, né? Pelo amor de Deus, cara. Você acha que a vegetariana curte... Um salsichão? Ela é vegetariana, né? Aí, vocês não vão, não? Meu Deus, o cara prefere ir dormindo do que ficar com a mulherada lá. Ah, tá. Eles vão assaltar o cofre. Provavelmente, essa vai ser a primeira morta, né? Ficando peladinha. Mano, pelo menos a água tá potável. Eu não beberia, não. Nem botaria na boca, mas tudo bem. Passando o paninho pra ficar mais suja. Você sabe que só entro pelos fundos. Que isso. Mete o pezão aí, filho. De jeito que tá, essa casa tá caindo aos pedaços. Ó, o cara tem uma lockpick. Nossa, essa edição tá muito memes, cara. Bonito ou não? De repente, ele tem alguma grana. Tá vivo, quer ver? Esse é o menino que dá o fogo. É, não tá, não. Ô, Richie! Richie, onde é que você... O cara já se mandou, filho. Caraca, é o mesmo assassino do começo, velho. Achei que esse cara tava morto. Essa edição me lembra um pouco Jogos Mortais, velho. Caraca, o bicho é forte pra cacete. Eu acho que é um espírito, mano. Porque o outro lá morreu. É o Vin Diesel. É o Vin Diesel careca ali, mano. E mais forte, né? Só que essa senhora até que é macetável também, hein? Oxi! De onde que esse cara surgiu, velho? Nossa, ele arranca o olho com os próprios dedos, velho. Isso é muito casca grossa. Ah, não. Ele não é a mosca, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. O que foi isso? A oportunidade batendo. Ou a vovó com o vibrador. Ué, ela não pode usar, cara? Tá bem. Vem cá. Ué, essas duas aí são muito boas, velho. Mas a cachada é melhor. Duas mulheres e um buraco? Melhor que duas mulheres e um copo. Olha a mosca, velho. Putz, eu não acredito que o assassino é a p*** da mosca. Ah, não. Que edição pogres, velho. Na moral, eu acho que ele atrai as moscas, mano. Ou ele controla elas, né? Mas ele não é uma mosca, não é possível. Eu acho que ele é só um cara macabro mesmo. Muito forte, né? Tipo, absurdamente. Esse aí ele vai levar pra abate. Caraca, olha isso, velho. Na moral, isso aqui é inacreditável. Olha essa sequência, mano. Ela vai falar, a câmera vai nela, depois volta de novo. Parece websérie, velho. O que é mais preocupante, né, velho? Se tiver infectado. Nossa, mano, tem c*** em todo lugar. Achei que o filme ia ter um monte de c***, velho, rolando no meio das mortes. Não teve uma até agora, só a violência. É bom que tem a c*** no local, assim, dá pra identificar o assassino. É, mas nesse caso aí, os c*** é dos sem teto que estavam aí antes deles chegarem. Peraí, eu não tô entendendo o que ele quer com a Kira. Ué, arrancar os olhos. Ele deixou a outra viver. Pô, mas sem os olhos, né? Fala de sacanagem, velho. Mano, o cara nem pegou o impulso pra acertar o gancho na boca do cara. Ele só desceu e encaixou, tá ligado? Meu Deus, esse lugar é nojento. Você foi perceber agora, moça? Pelo menos temos a erva. Queima logo, então. É, queima essa m***a aí, mano. Joga fora. Então você e a Kira tinham um caso. Meu Deus do céu. Quero uns enquadramentos nada a ver. O maluco com um buracaço, filho, na cabeça. Vivão ainda. Nossa. Pelo menos o cara vai se dar bem, né? Só faltou ela perguntar, né? Você vai fazer amor comigo agora? Que delicinha! Mano, que filme mais aleatório, bicho. Fala uma coisa boa desse filme sem ser as gasosas. O fato do assassino tirar os olhos, mano. Arrancar os olhos com as unhas. Eu acho que ele quer arrancar o terceiro olho dela, velho. Esse cara deve ter um p***zão. É isso, cara. Pelo tamanho dele, tem que ter mesmo, velho. O que você tem aqui? Vai dizer que você não sabe agora? Ela não era vegana? Então, mano. Entendi nada. Do nada ela vai querer um salsichão? Ah lá, o cara botou até a cineta, filho. Ligado a cama. Se for macetar, já sabe, né? Caralho, gente. Vocês vão ficar aí quantas horas, bicho? Tá estranho esse espelho. Sim, ele tá refletindo. Esse aí é o James Franco com desconto, velho. Porra, correr de balduco é ruim demais, velho. O que que tá acontecendo aqui, hein? Eu não tô entendendo. Pô, nem a gente que tá assistindo, cara. Podia resumir esse filme aí num videoclipe, velho. Botava uma música aí do My Chemical Romance, de fundo. Sete minutinhos de dia de clipe. Vou ficar presa no telhado. Caralho, minha filha. Você quer ficar aí com a p*** do assassino? Melhor eu morrer de queda mesmo. Põe, vai mais devagar. Pô, caladíssimo. Vou ter você. Ai, caralho, velho. Rapaz, que bicho forte da miséria. Me solta. Bom, te soltar não é a boa ideia não, hein, moça. Puxa mais, animal. Aí, ó. Vai descer agora. Me solta. O cara é sádico, hein, mano? Caraca, que psicopata mais meme. Ah, não foi tão ruim quanto poderia ter sido, né? Ah, não. Sai daí, cachorro. Sades. Ai, meu Deus. Pra que essa cena, mano? Caraca, o cara arrancou o olho do maluco. Igual em Naruto, velho. Não, os cachorros vão comer ela. Ah, não. Para, velho. Pô, o filme virou uma galhofada. Tá vendo o que que dá pra você ser vegana? Aí, ó. Não quer comer os animais, eles te comem. Cadê o elevador, ô espertão? O cara mais filha da p*** vai ficar vivo. Quer ver? O nome desse filme tinha que ser O Senhor das Moscas, velho. Mata o cara, pelo amor de... Ai, meu Deus. Acho que a visão dele é meio bugada, mano. Por isso que a edição tá assim, tá ligado? Porque eles não saem pela porta da frente. Meu, mano, isso aí é igual o jogo, cara. A porta principal só destrava depois que eles cumprirem algumas tarefas. Ai, meu Deus. Cara, essa loira é tão idiota que ela ficou parada olhando pra p*** do celular, esperando o cara chegar, mano. Você olhou pra elas? Você viu o pecado? Olha a motivação do vilão. São a janela da alma. Mano, eu não esperava que ia explicar, não. Então ele tem que matar mulheres gasosas porque elas são uma tentação. Elas são a porta pro inferno, praticamente. Que garganta profunda da miséria. Bom, essa é uma morte poética, velho. Não larga o celular. Morreu com ele na garganta. Vou ter que te matar porque fiquei de pipi duro? Eu acho que é isso mesmo, velho. Se ele fica excitado, ele mata. Não, mas ele matou o homem também. Ah, vai tomando o c***, velho. Caraca, o Kratos lutando contra o Thor, mano. Pô, se matar a Cachada aí vai ser sacanagem demais. Ela é mais gasosa do filme. Pior que deve ser... Nossa, deve ser a que deixa o carecão mais de malduco, né? Vai, 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 sobe. O cara não é bobo, já ficou atrás logo. Kira! Para de chamar de Kira, velho. Chama logo de Haito Yagami. Que que é isso? Quanta grana, mano. O riquinho tava certo, tinha um cofre mesmo. Pega tudo, mano. Sai catando. São olhos de gente. Parece. Não, e o pior, ele botou o olho no xixi dele, cara. Tá começando a ficar engraçado esse filme, velho. Na moral. Ele tentando fazer carinha de malvado. Não tá dando, não, mano. Seu porco! Que p*** isso que ele tá fazendo? Estou vendo o que gosta. Estou vendo. Que isso? Pai! A mãe dele não queria que ele ficasse... Porque é pecado isso, velho. Nossa, essa edição não tem como. O Mbappé foi macetado, cara. Oxe, é a mãe dele, será? Júlia! Vamos! Essa mãe dele é uma hipócrita, velho. Ela fez sesgo, né? Porque ela teve um filho. Mas o moleque não pode ter uma... Só um... Meu cretino ingrato está me ouvindo. Mano, o cara é o herói do filme, velho. Como assim? Ele vê nela a Virgem Maria. Caralho, filho. Arrancou o olho. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Mano, tudo isso... Esse cara seria uma pessoa melhor do bem. Se ele só tivesse macetado. Transformou o cara num psicopata, num maluco, biruta. A vida do homem sem sesgo é uma tragédia, velho. O cara foi fortão. Era pra ele ser tipo o Gollum, tá ligado? Mano, atira na cabeça dele ou eu sou doente. Apesar de que não funcionou da outra vez, né? O cara tá vivaço ainda. Eu acho que ela ficou com pena dele, velho. Porque ela viu que a mãe, que era a verdadeira vilã, né? Atira nele! Ai, meu Deus do céu, cara! Ah, voltou o carecão, mano. Quer dizer, o carequinha, né? O carecão é o forte. Mano, só mata o cara, velho. Se certifica, pelo amor de Deus. Como é que essa merda deu... Quê? Tem larva ali dentro? O cara é sobrenatural mesmo, mano. Eita, ferra! É o combo em equipe. É co-op. Aí, agora foi, mano. Não é possível. Ih, ele virou uma mosca, mano. Gente, confere o corpo. Ah! Ai, toma no... Cara, não sente dor, mano. Parece um bonecão, velho. Do nada. Oxi! Virou um fatality do nada, cara. Pô, saiu diretamente do Mortal Kombat 12. Tinha que sair um monte de larvinha agora, de dentro dele, mano. Parece aquele... Aquelas cutscenes do Resident Evil 1, mano. Não precisava ter voltado por nossa causa. O mais filha da p***, cara. Na moral. Critica Re1 não, mano. Ah, dá o p***. Pois é, mano. Pior que eu gostei dele agora. Ah, não. Acabou assim. Meu Deus. Caraca, meu irmão. Esse cachorro comeu a mulher e ainda mijou no buraco do olho do bicho. Não, não, não. Ah, não. unuia. Ya. Obrigado.